Presidente Raiwano Zims, Arsenio Bano, atua declaração e afanho encontro ao secretário regional com a equipa Nebihalau e edifício Zims e encontro a autoridade CIRACOLIA FOCALIUBA COVID-19 com a mecanismo prevenção Timor-Leste Lidiu e Raiwá. Arsenio Ateten, serviço mutuo com a entidade ROTU e Raiwá, atua belé controla na fatin dala um protocolo CIRACOLIA, e de proteção da comunidade para fazer o CIRACOLIA e o movimento Tamasai no nebel livre com a pandemia. A CIRACOLIA FOCALIUBA A CIRACOLIA FOCALIUBA com a equipa, com o serviço de saúde regional e o hospital. A CIRACOLIA FOCALIUBA A CIRACOLIA FOCALIUBA A CIRACOLIA FOCALIUBA A CIRACOLIA FOCALIUBA Assuntos primeiro, atua haré, ema passageiros giramak-tama, ema passageiros giramak-sai. Giramak-iha quarentena, giramak-iha isolamento. Depois, temos o ponto de entrada de Cira, o ponto de entrada de Cira, o seguro Calais, nem envolvendo o todo o Rússia UPF, envolvendo o serviço de Cira Celo, o curso de linha para o curso de continuar protegido, seguro o Rússia Morascovic. E a reunião temos a autoridade de Cira, o Rússia Instituição Cira Hato Cira, na preocupação, na dificuldade do presidente Irayoa. Há 26 pessoas, passageiros, 26 pessoas na rua estrangeiro. O mecanismo do estrangeiro é o hospital, o serviço de acompanhamento. Há 26 pessoas na rua estrangeiro é a quarentena, rua estrangeiro é a isolamento. Hoje nós temos que ir para a rua estrangeiro, então é a quarentena. Há 24 horas, o outro tem que cumprir 14 dias. Há 24 horas, o outro tem que ir para a rua estrangeiro é a quarentena, não sei o que é isolamento, mas desconfia os sintomas do Covid-19. Enquanto, na terça-feira, o outro tem que ir para a rua estrangeiro é a quarentena, mas cumprir o período de quarentena durante a rua estrangeiro. Há 24 horas, o outro tem que ir para a rua estrangeiro é a quarentena, mas cumprir o outro tem que ir para a rua estrangeiro. Há 24 horas, o outro tem que ir para a rua estrangeiro. Há 24 horas, o outro tem que ir para a rua estrangeiro.